PTB Meu amigo, minha amiga, o PTB é o partido que mais cresce no estado. Veja só as nossas lideranças. Marcelo Vilares Bertioga, Pedrinho de Sá Cubatão, Antônio Carlos Fifi Santos, Ana Preto Peruíbe, Nelson Fernandes Guarujá, Nilton Otoboni Registro, Mauricinho Cananeia, Doutor Pedro Mongaguá. Venha com a gente. PTB, a história que todo partido gostaria de ter. PTB, a história que todo partido gostaria de ter.